A comunicação é um grande desafio de todas as organizações. A gente vê que as pessoas querem, às vezes, as mesmas coisas e não sabem se comunicar. Então, acho extremamente importante esse seminário aqui no LIDE. Estou super feliz com o convite de estar aqui com vocês. Os eventos aqui são incríveis e para debater temas fundamentais, principalmente para nós, mulheres, que somos líderes em casa, somos líderes no trabalho e precisamos ter sempre a comunicação super afiada.